Lembro que em Porto Alegre, pelas manhãs, junto ao quarto que me deram, eu ouvia um escândalo de pássaros que me despertavam. É uma cidade onde, não sei porquê, há sabiás aos milhares. Lembro também do rio brilhante de lua, o Guaíba, que juntei com os pássaros o som das rodas andando sobre o calçamento de pedras e o bairro Tristeza, e os ordenei em uma canção que escrevi. Bom, gente, vamos ver quem é que vai estar conosco no programa de hoje. Marcelo tem narindas corroídas e usa um cinto no pescoço, usa um cinto no pescoço. Suporta os barcos quilos que lhe sobram numa viga do porão. Marcelo pesa o tempo até que as barcas me retirem seu tormento. Passões e ósseos mentais Amigo, huye mi sangre Mientras la tuya se estanca Quitate la venda Quitate la venda Cantora e compositora uruguaia A gente começou o programa de hoje com aquele pequeno trecho De uma biografia, de uma apresentação de Lúcio Muniz Lúcio Muniz, poeta uruguaio Que estava impressionado com algumas coisas de Porto Alegre Inclusive com esses milhares de sabiás É legal ver alguém de fora e nos mostrar que nós temos Por alguma razão um exagero, um escândalo De sabiás, como ele disse Por que isso? Por que abrir com o Lúcio Muniz? Porque é claro que a presença do Arthur e da Patrícia aqui hoje Nos fazem pensar nessas aproximações e distanciamentos Prata, Rio Grande do Sul, Norte do país, Norte do Brasil América Latina, América Espanhola Eles vão falar sobre o que eles bem entenderem Porque essa é a grande regra do Canto do Sul da Terra Mas é claro que isso sempre está presente Quando a gente lida com dois artistas como esses Então vamos começar, vamos começar Com o meu querido amigo Com esse grande músico, pesquisador Arranjador, escritor Esse é daqueles créditos cumpridos Que a gente dá assim aos pedacinhos Arthur de Faria, que prazer você é aqui Este servidor, um servidor Um servidor Não, pô Feliz de estar aqui estreando na TV Na tua versão televisiva É, muito bacana essa continuidade Do cantos do rádio A gente comenta isso às vezes Porque as pessoas que vêm comentam E no teu caso isso é muito legal Porque tu é um cara do rádio Tem uma tremenda cancha da lata também É, eu trabalhei muitos anos em rádio Mas é engraçado Porque eu nunca me senti um cara de rádio Eu nunca fui apaixonado pelo rádio Foi uma... O acaso foi me levando E eu fui ficando Fui ficando Fui ficando Mas é... É uma coisa... Nunca tive esse pedigree de radialista Assim, como os meus colegas tinham Mas enfim Trabalhei bastante em rádio Mas você me senti muito mais jornalista Do que um cara de rádio, né? O cara das biografias musicais, né? Porque isso é um conceito muito legal Muito interessante Que acaba sendo uma marca tua Em uma série de coisas que tu fizeste Como pesquisador e como escritor A gente pode falar de vários Estávamos falando aqui em off Eu estou com alguns aqui para mostrar Enfim Estava com os dois que já saíram Pois é Fala desse papo de biografia musical Por onde é que vai isso? Bom, eu sou um eterno curioso Sobre a música de Porto Alegre, né? Sobre a música da minha cidade Desde que eu tinha 20 e poucos anos 20 anos de idade E trabalhava num jornal de bairro Da Zero Hora, na época O ZH Zona Norte Que eu comecei a escrever Sobre coisas da música da cidade, né? E Zona Norte de Porto Alegre E um dos assuntos Sobre os quais eu escrevi em 90 Pela primeira vez Foi Elis Regina, né? Do IAPI E aí eu segui sempre me interessando por isso Muito com o incentivo de alguns amigos Tipo o Carlos Branco, né? Produtor Que na época era coordenador de música Da Secretaria Municipal de Cultura E que na época criou uma série de história Da música de Porto Alegre Que eram fascículos com CDs Não sei se tu te lembra disso Que parou pelo... Sim, muito legal Quando o Branco saiu, parou Teve ainda mais um e depois parou E eu fiz daí o das origens da música de Porto Alegre E segui escrevendo isso E segui escrevendo E segui escrevendo E segui escrevendo E quando eu vejo agora São 33 anos que eu estou escrevendo sobre isso, né? Aí em 2015, por aí 2014 Eu já tinha procurado duas editoras Com a ideia de lançar um volumão De 1500 páginas e tal Daí encontrei o título da editora Arquipélago Foi a terceira editora com que eu me reuni E o título me convenceu de uma coisa Que era óbvia, na verdade Dividir isso em muitos volumes E ir lançando não em ordem cronológica Mas numa ordem que alternasse assim Livros que fossem ter muito interesse Com livros que fossem ter um interesse bem específico, né? Então nisso saíram os dois primeiros volumes Em 2015 saiu esse aqui Que é Elis, uma biografia musical Que é uma biografia da Elis Regina Ou seja, uma coisa que tem interesse Grande no Brasil inteiro É um livro que não para de me dar alegria e dinheiro Desde 2015 E que saiu agora recentemente na Argentina também Saiu nesse ano que passou na Argentina Por uma editora de lá, a Híbrida E a Híbrida está negociando também com o México Com a Colômbia e com o Chile Então é um livro que provavelmente Vai ser lançado Além desses dois países Que já está em vários outros E aí foi quando eu Quando eu fui finalizar o da Elis Que eu pensei Cara, como é que eu conto essa história? Como é que eu estou contando essa história? Nesse texto que já está pronto Não foi uma coisa consciente Num primeiro momento Eu estou contando a vida dela Na medida em que a vida dela ilumina a obra Porque eu sou músico Eu me interesso muito pela música E muitas vezes a gente lê biografias de músicos Que na sua imensa maioria Não são escritas por músicos Em que fala muito da vida E não fala da obra E são poucos músicos que escrevem É por isso que eu era muito fã Do Zuzo Amandimelo Porque o Zuzo era músico E era pesquisador E era um cara que sabia tudo Então os livros do Zuzo São livros que falam de música E falam do resto Claro, porque parece Tem uma lógica, né? Tem uma tentação de fazer a biografia Em cima daquela figura famosa e querida Exatamente E não entrar especificamente No que afinal de contas Era o material dela, né? Para esse livro da Elisa Minha fonte primária Sempre, para todas as fases dela Era algum músico muito próximo dela E ou algum produtor Mas conto a história da vida dela toda Mas, por exemplo O que me interessa é a vida da Elisa Não a morte Então tem outras biografias da Elisa Uma delas muito boa também Mas que centram na morte Começam e terminam com a morte A morte da Elisa foi um acidente Ela não era uma drogada, junkie Que tinha um caminho rumo à morte Como, sei lá, uma biografia do Jimi Hendrix Ou do Kurt Cobain Ou enfim Não Ou do Noel Rosa Não Foi um acidente Então não tem nenhuma importância Mesmo que alguma publicação da época Tenha sido ultra sensacionalista Super sensacionalista Fazendo, dando essa impressão A morte da Elisa dura um parágrafo no meu livro E a vida dura o livro todo Aí, depois eu fui A gente finalizou e lançou no ano passado O que seria o primeiro volume de todos Que é esse outro Que é um Porto Alegre, uma biografia musical E daí a mesma coisa Eu conto a história de Porto Alegre Mas eu vou contando a história de Porto Alegre A partir do viés da música Porque eu aprendi Com o nosso amigo em comum Luiz Augusto Fischer Quando eu fui estudar com ele Eu fiz mestrado e doutorado Orientado pelo Fischer Essa coisa de ir no específico Mas cada vez que tu vai olhar um específico Tu dá uma recuada E como dizem os nossos irmãos Um vistaço No que está acontecendo em volta Porque eu acho que não dá para se falar de música Sem a gente falar em contexto E a gente não pode falar em contexto Sem falar em sociedade Sem falar em relações econômicas Sem falar em relações sociais Eu não sei Eu não sou comunista Mas eu sou marxista O meu modo de pensar o mundo É essa análise marxista do mundo Tudo são relações econômicas As relações entre as pessoas Se dão também norteadas por isso Não tem como pensar o artista Como um ser à parte da sociedade E ainda mais, por exemplo Contando a história Esse primeiro volume Termina quando termina a era do rádio E começa a era da televisão Termina inclusive aqui Nesse estúdio É uma das últimas cenas E o que que Por exemplo Fazendo essa pesquisa E vendo o que que Ninguém fala E ninguém se dá conta E que eu me dei conta Na verdade o Vitor Ramil Quando leu Antes de ficar pronto Me disse Tu te deu conta que E eu não tinha me dado conta Que o protagonismo Da música de Porto Alegre Até os anos 50 É negro Os grandes artistas Da música de Porto Alegre Desde o século XIX Até os anos Até entrar a geração universitária Dos anos 60 Tirando o Radamés em Atali E o Dante Santoro Que era um flautista extraordinário São negros Ah isso é interessantíssimo Eu tô pensando numa coisa Muito específica Enquanto já tô Louco de vontade De te pedir Pra fazer algum som Que é Não é a biografia De Buenos Aires 1500 e pouquinho Lá já tava fundada Nem a de Salvador Nem a de São Paulo Nem a de Santiago de Lesteiro Madre de Cidade Velha É uma cidade jovenzinha Muito jovem Isso eu falo ali também Esse negócio Dos miliquinhas Da fundação mítica De Buenos Aires É um delírio deles Que nem os paulistas Que tem aquele delírio Que tem aquele delírio Do século XVI Na verdade Tanto Buenos Aires Quanto Porto Alegre Quanto São Paulo Foram cidades Que foram ter cara De cidade mesmo No século XIX Porto Alegre Começa a função Em 1750 Mas ali Pela metade Do século XIX É que a coisa Começa a ter uma cara De cidade Que tem gente Produzindo cultura Tem gente consumindo cultura Tem gente produzindo Uma Enfim Escrevendo Tem jornais Tem uma sociedade Tem uma opinião pública Começa a ter Então Mas isso eu digo Não tinha nada aqui Nem comunidades indígenas Porque exatamente aqui Já não tinha Naquele momento E Ali do lado Em Minas Gerais Os caras já escreviam poesia O Moza já tinha morrido Ou a experiência Missioneira Norte-americana Missioneira A experiência missioneira Com aquele barroco Com aquela loucura toda Exatamente E não tinha nada aqui Então nós somos realmente Muito 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 recentes Novinhos Muito novinhos Como tu era Quando tu me fez fazer a conta Branco na direção De música Tu era muito novo Tu é mais novo do que eu É Eu comecei a escrever isso Eu tinha 21 Eu estou com 54 São Legal São 33 anos Nessa lida E aí Vamos dar uma penteada Nesse teclado aí Espera aí Eu vou tocar Como nós temos Depois a convidada Uruguaia Eu resolvi fazer um recorte Uruguaio no negócio Vou tocar primeiro Era uma música que eu fiz Que chama Montevideo de bici Fiz por um filme E é assim É isso Andando pela rambla De Montevideo ali De bicicleta Num dia meio chuvoso Pode ser ensolorado Mas eu prefiro pensar Que é chuvoso E no filme Quem toca É o Hugo Fatoruzzo Aqui tu vai ter que Te dar por satisfeito Comigo Muito satisfeito Pode ter certeza E no filme 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 Eu às vezes aqui Isso é uma confissão Eu volto e meia Sou confissional no programa O pessoal está acostumado com isso Volto e meia Eu me preocupo Porque quando a gente fala Das pessoas se sentirem Próximas Íntimas Influenciadas Conectadas com o Prata Parece que eu estou dizendo Que por isso Não estarão Com as coisas que estão Ao norte Do Rio Grande do Sul Que não tem nada Que faça esse impedimento Mas tu é platino Umas quantas vezes Como se diz lá fora Eu me criei Eu me criei muito Ouvindo tango com o meu avô Ao mesmo tempo Ouvindo música brasileira Dos anos 30 e 40 Então pra mim Sempre É época em que se ouvia Muitíssimo tango Sim Que se ouvia muitíssimo tango E depois Com o meu pai e com a minha mãe Ouvindo muita música brasileira Mas ouvindo muito Piazzolo Ouvindo muita Mercedes Sosa Ouvindo muita Taopa Jupank Aliás a única coisa Lá em casa Que tanto eu Quanto o meu pai e minha mãe E o meu avô Gostávamos Todos Porque o meu pai e minha mãe Ouvindo um tango tradicional Por exemplo Era a Mercedes Sosa Não rolava Não dava briga Não tinha estresse Mercedes Sosa Era o ponto de união Das três gerações da família Sempre foi E aquela coisa Assim, a lua de mel Do meu avô e da minha avó Foi em Buenos Aires A minha lua de mel Foi em Buenos Aires Eu vou pra Buenos Aires Desde que eu era criança Pra Montevidéu depois Eu sempre me senti Ao mesmo tempo Muito brasileiro Porque Essa tradição da música brasileira Me interessa muito Mas muito platino Eu sempre Quando o Vitor escreveu O negócio Da estética do frio Uma coisa Várias coisas ali São muito da estética dele Não são da minha Mas uma coisa Que pra mim é perfeita É que eu sempre me senti Também no centro De uma outra coisa Que a gente está Exatamente Localizado Entre Buenos Aires E Rio e São Paulo Então a gente está Entre Entre a parte mais Claro Não está ligado O Nordeste É outro mundo Mas a gente está Entre esse Brasil central Essa coisa da tradição Da música Popular brasileira Do século XX E essa coisa Da tradição Da música Portenha E Bonairense A música do Prata E é um entre Que não é uma tampa Não é Ao contrário Se a gente Se enxergar Como uma transição A gente é uma zona De transição Climática Fitogeográfica Linguística Musical Cultural Étnica Tem que aproveitar Essa benção Eu ouvi tango O suficiente Na minha vida Eu brinco Com os meus amigos Roqueiros Assim que eu tenho Mais disco De tango Do que de rock E é verdade E isso me faz saber Que eu nunca vou conseguir Fazer um tango Num sotaque argentino Eu tenho que buscar Outras coisas Isso me faz saber Que eu vou passar vergonha Se eu tentar tocar Um tango argentino Como os argentinos A única pessoa Que eu conheço No Brasil Que sabe fazer isso É a Dunia Lias Mas ao mesmo tempo É um tremendo Um aporte teu Sim Mas ao mesmo tempo Tu consegue trazer Tu consegue trazer Justamente Quando eu mostro As coisas que eu faço Os milongas Os tangos Agora eu tava te mostrando Uma vidala Que eu achava Que era uma samba Eu mostro pros amigos argentinos E eles acham interessante Porque pra eles Mesmo que eu não pense nisso É uma mistura Do que eles fazem Com o que a gente faz Assim como tem Essa onda muito forte Agora de candombi Em Porto Alegre E o candombi Que se faz em Porto Alegre O tipo de assento Não é nenhum Daqueles candombis Que se faz Em nenhum dos bairros De Montevideo É uma outra coisa Já tem a sua Ressignificada E é isso que é o legal É isso que faz A polca E o rock A polca Era o rock Do século XIX A polca sai lá Da república Da boêmia Da república tcheca O rock sai dos Estados Unidos Ambos se espalham Pelo mundo inteiro E viram um monte De outras coisas Cada coisa Com seu sotaque Regional Se tu for ver Tem polca Na raiz do tango Tem polca Na raiz do machixe Tem polca Na raiz do jazz Do ragtime Essas coisas vão se misturando Sabe aquilo que ele falou Que foi começar O primeiro livro E começou a se dar conta Que teria que escrever Algo de 1500 páginas E aí Nada mais Nada mais sintomático Do que uma editora Chamada Arquipélago Não faz assim Em Né Mas nunca tinha me dado conta disso Isso é extremamente parecido Com o que está nos acontecendo aqui A gente faria Quantos meses De programa Nossa senhora Mas não dá Não dá Eu queria que tu dissesse O que tu quiser dizer Sobre as biografias Enfim Sobre o que tu quiser E que tu faça mais um som Para nós O que eu quero dizer É que em abril Agora Sai o terceiro Desses livros Que é Lupicínio Uma biografia musical Sai em abril Junto com uma grande exposição Que vai ter do Lupicínio Da qual eu estou fazendo A parte musical Lá no Farol Santander E vem outros volumes Já está pronto O Porto Alegre Uma biografia musical Volume 2 Que trata basicamente Dos anos 60 Que eu venho publicando Sempre na parêntese lá E esse ano Eu devo terminar Daí Radamés Nhat Uma biografia musical E ainda tem mais uns Cinco, seis volumes Pela frente Isso aí Temos muito O Arthur de Faria É tudo isso E não é Irmão do Marcelo Delacro E não sou irmão Do Marcelo Delacro É um antigo boato Não tem nada a ver Che, obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Bela presença Por favor Vou tocar uma então Do Fernando Cabreira Que é um uruguaio Que eu gosto Muito grande Compositor uruguaio E eu fiz essa versão Em português Também E aprovada pelo autor Obrigado Obrigado A Rua Lupe se abre ao meio Encontra o Belvedere O trem saúda lá de baixo Com apitos de tristeza Aquelas filas infinitas Saindo da central O calçamento foi tapado Mas duas pedras seguem ali A primavera nesse bairro Se chama solidão Se chama gritos de ternura Pedindo pra entrar E abre logo, tá chovendo Já não vão se abrigar Minhas lágrimas nos teus bolsos Trocaste um boletim Um dia nos encontraremos Em outro carnaval Teremos sorte se aprendemos Que não há nenhum lugar Que não há porto, cais ou barco Que possa dissolver No esconderijo do que fomos Ou o tempo está depois A Rua Lupe se abre ao meio A Rua Lupe se abre ao meio Ele é um pedrado, está tapado A Rua Lupe se abre ao meio A primavera nesse bairro Se chama solidão Se chama gritos de ternura Pedindo pra entrar E abre logo, tá chovendo E abre logo, tá chovendo Já não vão se apertar Minhas lágrimas nos teus bolsos Trocaste um boletim Um dia nos encontraremos Em outro carnaval Teremos sorte se aprendemos Que não há nenhum rincão Que não há nenhum atracadero Que pueda dissolver No esconderijo do que fomos O tempo está em haver O tempo está em haver Muito obrigado Arthur de Faria Por esse tremendo trecho De biografia Desse grande artista Um prazer a gente tê-lo aqui Só a primeira vez, né? Só a primeira vez Vamos pegar essa ficha Para as próximas E vamos nós agora Para aquele nosso momento De todos os domingos Que é o nosso momento De cevar a palavra Quando aconteceu aquilo Com o Lúcio Muniz Que ele acorda Com aquela barulheira De sabiá Barulheira no bom sentido E ele mistura isso Com o nome do bairro Tristeza e outras coisas Ele escreve esses versos Que viraram uma linda música Musicada no Uruguai Por Maria Helena Melo Ele diz assim Pienso e busco o motivo Boutinho canto de los sabiáes Temblando los reflejos del Guaíba E esforça que mañana Jolalembre Jolalembre Sitiada por el aire de septiembre E tu já sabe E tu já sabe Se tu quiseres enviar uma mensagem Para a gente O nosso whatsapp É 51985946167 E também Quem quiser rever os programas Ou ver algo Sei lá Que não conseguiu Acompanhar aqui No momento Em que foi ao ar Nosso canal da TVE No Youtube Tem todos os programas lá Vamos para o nosso intervalinho Então Há um grande escritor Um grande poeta uruguaio Gauchesco Que Que tem um determinado Uma determinada passagem Em que ele chega A fronteira Sozinho Aos marcos Exatamente ao lado Dos marcos de pedra Da fronteira Do Rio Grande do Sul E olha Para aquela região toda Para aquele pampa Provavelmente De acordo com onde Ele estiver cruzando Mas deve ser no pampa E ele diz assim Aqui Não se acaba O meu amor Pela terra Pois com essa frase De Osiris Rodrigues Castillo A gente diz O que sempre diz No canto do sul da terra Quer na TV Quer no rádio Que é a afirmação Dessa continuidade De território De território De gente De cultura De história E que isso está Muito mais além Da questão gauchesca Ou não gauchesca Enfim Sobre todas as formas Nossos territórios Americanos São contínuos Haja ou não Um rio Ou algum outro Tipo de barreira Natural Entre um país E outro É disso que se trata Aqui Não se acaba Nosso amor Pela terra Porque aqui Não se acaba A terra A nossa terra E dessa continuidade É que nós falamos E hoje nós temos aqui Como tínhamos anunciado Um grande exemplo De um artista Que trabalha Sob essa perspectiva Que milita Nessa perspectiva E que afirma Essa continuidade Patrícia Robaina Que prazer Te ter aqui O prazer é meu Muito obrigado Muito obrigado Por a invitação Como tu dijiste Eu vengo Da fronteira Com Brasil Em um lugar Muito chiquito Que é Melo E, bom Me criou Escuchando Música Uruguaya Mas também Me escutando Muita música De Brasil Minha mãe Era poeta Então Em minha casa Sempre também Estou muito A música E também A poesia De aqui Pois é E a tua mãe Poeta Já estava Com a orelha Parada Com a leitura Parada Na poesia Brasileira Não só Evidentemente Mas Tu tivesse Essa vinculação Desde muito cedo As pessoas Que estavam vendo Desde o início O programa Viram Na apresentação Dos convidados De hoje Que naquele vídeo Que aparece ali Curtinho Só para te apresentar Tu estavas Com o Chico César Então Tem uma Brasilidade Rondando Aí também Sim Eu sou A mais grande De oito Irmãos Então Minha mãe Poeta Obviamente Chico César Llegava Com as canções De luta social Também E isso era algo Que Eu sempre Minha mãe Era muito especial Então Cada vez Que estava Muito feliz Bailava Muito E Recuerdo Minha infância De bailar Bueno Canções De Chico César Então Para mim Também Significa Muchas Coisas Aí a gente Está vendo O teu trabalho Com o Chico Está aparecendo Aí Além de tu seres Também Uma compositora Uma escritora Fazer as tuas As tuas próprias letras Tu tem uma Uma busca De determinadas Autoras E determinados Autores Que se sentiriam Bem ao lado De um Chico César E o Chico César Se sentiria Bem ao lado Deles Ou delas Eu estou falando Da tua inquietude Com Violeta Parra Que é uma coisa Muito Muito forte Em um determinado Momento Para ti Mais recentemente Se eu estou Correto Nessa linha De tempo Com a Virgínia Brindis De Salas De quem a gente Falou recentemente Aqui num programa Enfim O que que te desperta Num escritor Num compositor Num músico Eu Desde que Sou uma Niña Me formei Muito Com A poesia Que está Associada Também A classe Trabajadora E A posibilidade De que o arte Chegue Solamente A alguns lugares Para mim Me marcou Muchísimo Também A poesia Por exemplo De Mayakovsky Que quando Planteia Que Que a poesia É também De la classe Obrera Então Eu sempre Como que Tuve Muito claro Isso E Esse caminho Que fui Hacendo Estou Estou Movilizado Por ir Entendendo Por que Há muita Informação Que Não Chega Que A educação Pública Não está E que Isso atraviesa Não somente Minha país Sino América Latina E E Isso É Como Que Me Ha Movilizado Más Allá De La música Que Também Tengo Como Uma Forma De Expresión Que é Que Que Quero Também Mostrar Sempre Esas Fronteras Que Son Invisibilizadas Que Não Son As Que Llegan A A Capital Ni La Música Que Eu No Vengo Con Con El Candombe Que Llega Importado De Un Barco E Se Baja Caminando El Candombe Que A Mi Atraviesa Es Otro Totalmente Diferente Entonces Esas Cosas Me Han Llevado A Conocer Historias Por Ejemplo De Mujeres Como Virginia Brindis De Salas Que Fue La Primera Poeta Afrodescendiente Que Editó Un Libro En Latinoamérica Ella Nació En Uruguay Y Su Trabajo Es Desconocido Hasta Ahora Editó Dos Libros Escribía Tangos Escribía Milongas Y Bueno Fue muy Conocida Ella Cuando En su Existencia Fue una Luchadora Política Por Los Derechos De Las Mujeres Apoyó A fundar El Primer Diario De Lucha Afrodescendiente Del Uruguay Que Fue Un Diario Que Fue Fundado Por Trabajadoras Domésticas Entonces También Creo Que Ese Ese Mensaje También De De Saber Que Que La Clase Trabajadora Tiene Y Que Siempre Lo Tuvo Y Que En otras Épocas Existió Y Que Fueron Los Que Trazaron Gran Parte De Nuestra Historia Que Después Las Dictaduras Se Encargaron Y Bueno Las Guerras En Fin De Deshacer Desarmar Y De Dejarnos En Este Vacío Tan Grande En Que Estamos Ahora No Tu Tens Claramente Una Afirmação Trabalhadora Feminina Y No No Teu Trabalho Com A Virgínia Brindis De Sala Também Uma Questão Étnica Muito Forte Num País Extremamente Negro Como O Uruguai E Tem Tanta Afro Orientalidade Para A gente Ver De Todas As Formas E Tu Musicalizaste Ou Musicaste Como A gente Diz Aqui No Brasil A Obra Da Virgínia Brindis De Sala Tu Queres Mostrar Algo Disso Alguma Coisa Que Tu Tienes Feito A Partir Do Trabalho Dela Enfim Como Tu Quiser Si Este Es Un Trabalho Que Estoy Haciendo Ahora Con Muchas Compañeras Compañeros Uruguayos Y Bueno Dio En Un Disco Porque Esta Investigación También Bueno Tiene Que Ver Con Otros Compañeras Y Compañeros De Ahí Que También Vienen En Este Mismo Camino Entonces Se Sumaron Con 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 Dos Poemas De Un Libro Que Se Llam Pregón De Marimorena Ella Escribió Dos Libros Escribió Tres Pero Uno Bueno Todavía No Lo Hemos Encontrado Y Escribió Dos Que Uno Es Pregón De Marimorena Y Yo Agarré Dos Poemas Que No Sé Por Qué Encontré Que Tenían Como Una Unión Entre Sí Y Es Una Declaración De Amor De Una Mujer Hacia Otra Mujer Se Llamaba Muchacha Negra Tu Miras Mi Carne Morena Con Ojos Que Son Dos Ascuas Quisiera Ser Una Fuente Donde Descanse Mi Sed De Ansias Yo Quiero Quemar La Sangre De Mis Venas En El Trópico De Tu Frenesí Trasumante De Donde Provienes Tú Pasionable Y Exaltada Tu Sangre Vio Los Ardores De La Nigeria Convada Y De De Vano Arrogante El Mapa De Tu Mirada Tus Axilas Aromadas Vegetación De La Ceiba Paso De Culebra Tus Cadeiras Muchacha Negra Tus Cadeiras Muchacha Negra Que bonito Que bonito E com essa Com essa impressão De De que a melodia E os versos Nasceram juntos Porque eles são muito Muito bem Muito harmônicos Muito naturais Muito naturais Melodia E Poema E E é curioso Eu Tinha começado a te falar Nessa questão de gênero E ia comentar E vou comentar E te perguntar Sobre Um Enfrentamento Que tu te propuseste fazer No No cenário musical Uruguaio Sobre a questão Da 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 A falta de isonomia De paridade Entre espaços Masculinos E femininos Isso é uma coisa Que tu Fosse muito clara Muito incisiva Nesse enfrentamento Mas ao mesmo tempo Eu Com a minha Tradição de escuta Da música uruguaia Estava te ouvindo E não pensando Na Amália Della Vega Ou na minha amiga Maria Helena Melo Ou na própria Ana Prada Eu estava pensando No Darno Eu estava pensando No Dino Eu estava pensando Em criadores Deste tipo Ao te escutar Como é que é isso? Como é que é Esse enfrentamento Quando no teu ouvido Há tantas referências Masculinas Como se faz isso? Bom, essa observação Que tu acabas de fazer É totalmente acertada De fato Minha forma de cantar Está muito relacionada Com Darno Jans Sem dúvida Mas também tem que ver Com isso De que Eu pensava Sempre pensava De por que Em Uruguai Há figuras Como Darno Jans Cita Rosa Daniel Biglietti E por que não aparecem Mujeres Compositoras Que vayan Desde esses lugares E ocupar Esos espaços E E, bom, Sim, meus referentes Têm que ver com isso Porque também tenho Essa parte do canto Como cidadão Que se bem Sou de frontera Tampouco Me criei no campo E E Creo que também É uma forma de dizer Porque Eu, mais além de cantar Minha forma de cantar É dizer Então, isso Como que Que creo que Me marca muchísimo E, bom Porque, por exemplo Amalia de la Vega Que foi Uma grande compositora Cantora de mi país Eu a conheci Sendo grande Incluso a la mesma Violeta Parra Eu não me criei Escuchando a Violeta Eu conheci a Violeta Parra Depois que já Hacia algumas coisas Que estavam Como no mesmo caminho Então, isso também Bueno Há sido como Muito anarquista Em minha forma de encontrar E ao mesmo tempo Tu és do país Da Juana De Ibarburo Tu és do país Do primeiro voto Feminino No continente Dado por uma Negra Inclusive De origem brasileira Que é uma história Muito interessante também E agora Tu usaste essa expressão Essa palavra Anarquista Eu me lembro Sempre do Galeano Com aquela história Nós, uruguaio Somos um país De anarquistas Conservadores Então Em princípio Há um bom lugar Para Para o avanço Pelo lado Do anarquistas Pode ser Mas tem o lado Dos conservadores Como é que está sendo Esta briga Essa peleia Neste momento Em função da questão De gênero Na representação Na arte Como é que está sendo Para ti isso Bom Eu vou trazer Para o trabalho Que estou fazendo agora Que é Virginia Para responderte Isso Eu não só Sou da terra De Juana de Barburú Do país Sino que sou da cidade De que Juana de Barburú Naciu E justamente Virginia Brindis De Salas Foi amiga De Juana E a pergunta Que eu te vou Hacer uma resposta Com uma pergunta Por que conhecemos A obra de Juana E não conhecemos A obra de Virginia Aún hoje Então Minha forma De responder É cantando Realmente Sinto que Essa parte Não nos pode quitar Eu trabalhei Muitos anos Em os medios De comunicación Em os medios Conservadores Que tu falas E Bom Estas pessoas Que dirigen Tudo Que depois do Plan Cóndor Quedaram ao frente De muitos Medios de comunicación E isso Une toda a América Latina E me encontrei Con esta história Que me leva Muito a entender Por que Aún hoje Tenemos que seguir Luchando Mais que nunca E E E Um exemplo claro É Virginia Vivia A media cuadra De la casa De Juana de Barburú E quando Eu tive a oportunidade De entrevistar A la hija De Virginia Quando Nicolás Guillén Llega a Uruguay Invita A A Virginia A ir A asistir A su presentación E Juana de Barburú Le dice Pero vos pensás O sea Llegaste hasta acá O sea Era muy conocida Pensás que Sos buena poeta Pero pensás que Siendo negra Vas a ser bienvenida En el Solís Le dijo Entonces como Por ahí Muy fuerte Muy fuerte Y la hija De Virginia Cuando vio que Yo estaba haciendo esto Me pidió que Presentara esto En el Solís Pero bueno Lo hicimos Por eso te digo Este es un trabajo De muchos compañeros Compañeras Pero Es justo Ella estaba muy enferma Y no pudo asistir Pero Pero fue algo Muy emocionante Y muy lindo Porque aún hoy Siento que tampoco Se hace justicia Con el trabajo De Virginia Y que no es solo Virginia Porque atrás De Virginia También es Conocer Una poesía Afrodescendiente Que Que está En todos lados Y Que no conocemos Y que es parte De la otra historia De Bueno De las tierras Que habitamos Sem dúvida Imagina Un templo Un templo Un teatro Magnífico Como el Solís Y a gente Sabendo Sabendo Através De depoimentos Teos Inclusive O Da Eliane Marques Que Nos dio Entrevista Aquí Que trabalhou También Con la obra Da Brindis De Sala A Admiração Da Gabriela Mistral Da Juana De Varburú Por esta poeta Y E Esta Ideia De que No Possa Entrar O Solís Tu Queres Mostrar Algo Mais Do que Tu Musicaste Da Virginia Si Y Quería Compartir Esto Es Un trabajo Que hicieron Los compañeros De acá Que Vamos Estar Ahí No se Se ve Bien Está Bien Ahí Ahí Que Bueno La pandemia Que fue otro Momento Tan difícil Tan duro Que nos Que nos Tocó Vivir En esos Encuentros Virtuales Me encontré Con un Colectivo Que es Sarauda Trunca Está bien Y Bueno También se conoció El trabajo De Virginia Hicieron una traducción Que incluyeron En una antología Que es esa poesía De lucha Así que también Invito a que Consigan el libro Porque se van a encontrar Con otros trabajos Y en este libro Está la poesía De Virginia Que yo quería Compartir algo De 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 Y leer Esto Que forma parte De este trabajo Que hice Mi portugués Yo entiendo Bastante el portugués Pero No hablo muy bien Nos vamos Entender Perfeitamente Bueno Y acá está Lo que es Pregón Número uno Que bueno Voy a hacer una lectura Lo mejor que pueda Dice Tomeme un verso Mari Morena Sé que Você Va a beber Como una Doce de Alcohol En troca Dele Quiero su Angustia Mari Morena Quiero su Angustia Quiero su Adoro Toda su Adoro Y acorde Sua boca Cuando Você Rir Como una Louca Mari Morena Toda Ébria Mais que Divino De Misera Sua voz Que nunca Ninou Seus Filhos Nem Seus Netos Y a voz De Pátria Nina Mimosamente Toda Imprensa Diaria Você Es la historia De Una Muchacha Que vendía Diarios Que tal Vez Sea La historia De la Propia Virginia Y es La denuncia De Bueno También De contar Que también Las mujeres Trabajaban En los Diarios Que las Mujeres Un montón De historias Que Que no Están Escritas Y que Si estaba Virginia Seguramente Hay muchas Más Y Y esto Le dio Título A ese Disco Que hice Que es Mari Morena Y me gustaría Compartir esa Canción Que es En español Que está Un poco Trabajada De otra Forma Porque Yo Transcribía La poesía Es Un Candombe Mari Mari Morena Quiero tu angustia Quiero tu pena Mari Mari Morena Más que de vino De miseria Mari Mari Morena Quiero tu angustia Quiero tu pena Mari Morena Más que de vino De miseria Tu voz Que nunca Arrulló Ay A tus hijos Ni a tus nietos Es voz De paria Que arrulla Mimosamente La prensa Diaria Miles Miles de veces En cambio Tu pagas Con creces Su periodismo Mari Morena Su propaganda Politiquera Todas sus lacras Y sus carreras Mari Mari Morena Quiero tu angustia Quiero tu pena Mari Mari Morena Mas que de vino De miseria Muito, muito bonito Muito bonito E me fez pensar Numa coisa Curiosa Numa construção curiosa Que talvez entre as apropriações Patriarcais Entre as apropriações masculinas De uma série de temas De assuntos De espaços O próprio relato Sobre a miséria Sobre o sofrimento A gente está acostumado Que seja masculino Tanto O teatro solis Está negado Quanto também Está negado O sofrimento Diário Enfim E popular A voz feminina Né Isso está Isso está mudando Isso está Isso tem um bom movimento De resposta E de E de denúncia E de reconstrução No Uruguai Neste momento Tu ves assim Aqui Enfim Como é que tu ves Essa luta Essa resistência Eu acho que sim Que somos muitas companheiras Que estamos Bueno Ponendo o corpo Como dizemos Por exemplo A me passa com isto Que de pronto Me chamam de um liceo De uma escola Tal vez Virginia Não está no cano literário Em Uruguai Não se la estudia a Virginia Como parte De la poesia Uruguai Con a importância Que ela teve Porque quando ela Estava viva Foi uma pessoa Que acompanhou Os movimentos políticos Mais grandes De seu momento De seu tempo Mas foi conhecida Como poeta E se fez este silencio Enorme Con ela Que foi Por várias razões Eu ainda estou Investigando Su historia Vou muito A Argentina Porque Ela foi Também Participou De todos os movimentos En los que estuvo Por exemplo Eva Perón Em 1940 Em os congresos Feministas Mais grandes Que existieron Em América Latina Bom De hecho Acá Me gustaría Saber também Que mujeres Formaron parte De esse protagonismo Em 1940 Tanto Desde o palo Obrero Como mezclado Con lo artístico Porque Bueno Son um montón De coisas Que creo Que históricamente Son necesarias Saberlas Para seguir Para adelante Para No solo Repetir La mesma historia Desde o lugar Decir Bueno No volver A una dictadura Sino Também No pensar Que uno Está Haciendo Eso Escribiendo Algo novedoso Quando en realidad Já hay compañeras Que hicieron Hace muchísimos Años Então É como Por aí Assim é Patricia Rovaina Esteve Conosco No canto Sul da terra Está conosco Vai encerrar O programa Para nós Mas Está aqui Está andando Por esse território Aqui Não se Acabam O nosso amor Pela terra Como dizia O Siris Castillo Está Está fazendo Várias coisas Aqui no Rio Grande do Sul No Brasil Fiquem Ligados Fiquem Antenados Tem uma série Uma série De trabalhos Interessantes E tecidos Que ela está fazendo Com outras pessoas Da arte E das boas lutas Um prazer É enorme De ter tido A tua presença Aqui hoje Muito Muitíssimas Estamos vendo Nós ficamos Quero deixar E eu entrevistando Algumas mulheres Passam a ser Mulheres que Vencem Espetacular Muito obrigado Vamos escutar Eu só venço De toda a nação Morre aqui Em nome de Deus Morre aqui Morre aqui Morre aqui Em nome de Deus Em nome de Deus E da Virgem Maria Diz-se pela Com que eu a curaria Com ruda Com ruda Cuchicho E água fria É só Mismo Creio Só Em nome de Deus Em nome de Deus E da Virgem Maria E da Virgem Maria